Então, imagina o seguinte, você tem uma função, imagina o desafio, né? Você quer, dado dois alunos, você quer verificar qual é o mais velho, por exemplo. Isso poderia ser um enunciado de exercício, né? Então, dados dois alunos, qual é o mais velho? Vai ser um enunciado. Então, se eu tenho este aluno aqui, vou criar um outro aluno, aluno dois. O aluno dois, o nome dele vai ser Fernando. A idade dele vai ser, sei lá, vou jogar aqui 18. E o f dele vai ser São Paulo, por exemplo. Se eu quero fazer um algoritmo que compara dois alunos e diz qual é o mais velho, eu posso fazer um if para isso, né? Então, se aluno ponto idade maior do que aluno dois ponto idade, quer dizer o quê? Que o primeiro é o mais velho. Então, eu posso colocar aqui, ó, aluno ponto nome. E aí eu quero juntar a string. Eu quero botar o nome e dizer do lado, é mais velho. Como é que eu faço isso? Eu uso a soma, eu somo com um texto, com uma string. Isso aqui é mais velho. E agora, se ele não for, se não for o aluno um, né? Aluno normal, é o aluno dois. Como é que eu faço para ter uma condição, né? Quando essa não for verdadeira, eu quero executar uma outra coisa. No if, eu posso utilizar uma outra instrução, que é o else. O else é o senão em inglês, né? Então, eu coloco, se aluno ponto idade for maior do que aluno dois ponto idade, eu vou dizer que o aluno é o mais velho. Else, se não, o aluno dois é mais velho. Certo? Eu salvo aqui, ele mexe na minha orientação. Então, repara o que ele está dizendo, ó. O Luiz é mais velho, porque o Luiz tem 33, o Fernando tem 18. Agora, se eu inverter aqui, ó. Botar que o Fernando tem 50. Ele vai começar a dizer que o Fernando é o mais velho. Porque ele não vai entrar no if, ele vai entrar no else. Isso aqui, se for algo, se for um algoritmo, que eu tenho necessidade de utilizar em vários pontos da minha aplicação, ele deve ser uma função. Certo? Então, vão ter vários momentos em que você vai encontrar um trecho de código que ele é útil em mais de um ponto da aplicação. E aí é a hora da gente transformar ele em uma função. Vou recortar ele aqui. Vou botar aqui... Verificar... Idade. Esse é o nome da minha função. Ela vai esperar... Ela vai esperar aqui aluno e aluno 2. E aí, aqui fora, eu chamo. Não dá para verificar a idade. Verificar... Idade. E eu passo... Os alunos do parâmetro. Certo? Então, isso aqui permite que eu use essa lógica em vários pontos da minha aplicação. Isso é bem comum em software. Para quem não está acostumado a resolver software, é muito comum a gente ter códigos que eles precisam ser usados em várias partes da aplicação. Então, por exemplo, eu tenho um código para salvar uma informação no banco de dados. Salvar uma informação no banco de dados, independente da informação, o comando em si, ele é o mesmo. Certo? Então, eu posso ter uma função para fazer isso. Todos os lugares que eu quero salvar no banco de dados, eu chamo aquela função. Aqui é a mesma coisa. Se eu quero verificar a idade, a verificação de idade, neste exemplo, ela é sempre igual. Então, se eu acho que há a necessidade de eu utilizar essa verificação em mais de uma parte da aplicação, eu posso estar criando uma função para ele, que é o que eu fiz aqui. Aqui pode parecer um exemplo bobo, porque é tudo o mesmo arquivo. Mas imagina que um sistema complexo, eu posso ter vários arquivos, eu posso ter várias funções para serem utilizadas em diversas situações. Então, a dica que eu dou geralmente é, se você tem uma lógica, se você tem um código repetido ou uma lógica repetida, eles são fortes candidatos a virarem uma função. Algumas outras linguagens têm outras nomenclaturas, mas a questão é, ele é um forte candidato a você extrair ele para um algoritmo pequeno e específico, que no JavaScript a gente chama de função. Então, isso é uma coisa muito legal.